Música Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, vocês viram a palhaçada do Reginaldo Gente, eu tentei fazer essa cena De abrir na cortina umas 10 vezes E eu não consegui fingir a plenitude E o Reginaldo, todo engraçadinho Conseguiu fazer na cama, eu ia uma cara de pau, vocês viram? Então gente, eu queria começar esse vídeo falando pra vocês Que tá um tempo tão gostoso Gente, um tempinho de chuva Tá nublado, gente, tá chovendo desde de manhã Com esse tempo fechado, tá até meio escuro De tanto que choveu, mas é aquele tempo gostoso Pra gente dormir, né gente? Só que não A gente dona de casa tem que ter aquela mesma rotina Todos os dias Deixem nos comentários se não é verdade A gente tem que levantar, cuidar do filho, limpar a casa Arrumar a casa, fazer café, fazer almoço Então a gente não pode ficar na cama nesse tempinho nublado E a primeira coisa que eu quero fazer com vocês Que eu quero mostrar pra vocês, gente É o que? Arrumando a minha cama Gente, olha que cama bagunçada gostosa E uma coisa que pra alguns pode parecer Bobagem, uma coisa comum Mas pra mim não é a gente arrumar a cama Eu arrumo a minha cama todos os dias com o maior prazer Antes, meus amores, essa cena Sabe como que eu fazia? Em vez de eu gravar Eu arrumando pra vocês Antes de gravar, eu tinha que esconder o meu colchão Pra ninguém ver, pra não filmar pra vocês o colchão Porque eu sabia que poderia ter alguns comentários Nossa, ela não tem cama Anny, cadê sua cama? Então, gente, esses comentários magoavam Ou seja, eu não filmava Eu escondi o colchão antes de filmar E agora, gente, eu tenho o maior prazer De filmar pra vocês Arrumando a minha cama Gente, eu não vejo a hora Eu não vi essa hora E aí eu vou arrumar a cama pra vocês Antes de começar o meu dia Porque é o que eu faço todos os dias Com o maior prazer Então, bora! Música Música Agora que a cama já está arrumada Eu quero mostrar pra vocês Que a chuva está caindo, gente Acho que dá pra vocês ouvir o barulho da chuva Como dá pra ver direito E aí, então Eu vou dar um banho na Laurinha Agora, antes do almoço Porque ela sempre relaxa nesse horário E dorme E aí eu vou fazer o almoço Depois o Reginaldo vai Enquanto isso, o Reginaldo vai arrumar na sala Porque é aquela dica, gente Você dando aquela organizada na sala Todos os dias Na casa, né? Todos os dias Não junta bagunça A gente fez faxina aqui em casa No domingo E até hoje a casinha está em ordem Está toda organizada E agora vamos lá ver O que que a Laurinha Que o senhor Reginaldo está fazendo Não está fazendo nada Está fazendo nada Vamos dar banho nesse bebê? A Laurinha aqui, ó Cadê a Laurinha? Você está assistindo, amor Vamos lá tomar um banho? Bom dia, meus amores Você gostou Da cena Eu abrindo a cortina Tudo? Olha lá Vamos tomar banho? Não E a chuva caindo lá fora Com o tempinho de Assistir um filme Comer uma pipoquinha, né? Verdade Mas Quem sabe é um plano para mais tarde Então bora dar banho nesse bebê Vamos tomar banho com a mamãe? Não Vamos, filha Tomar banho Sim Você não quer tomar banho? Vamos tomar banho Vamos tomar banho com a mamãe? Vem? Vamos? Manda beijo, então Ai, meu Deus Que linda Manda beijo para o pessoal lá Mas sim Bora, então E aí, meus amores Eu vou vestir na Laurinha Um pijaminha Desses que ela gosta Que é aqueles bem gostosinhos Para ficar em casa Como a gente não vai sair mesmo Eu vou colocar um pijaminha, então E aí por cima Eu vou colocar aquele macacão de panda Que é bem fofinho Bem gostosinho E quentinho, gente Porque hoje está muito frio para ela, tá? Aqui está a toalha dela E aí eu estou usando essa pomada aqui Que vocês sabem que eu sempre usei na Laurinha Desde quando ela nasceu Que é muito boa, tá? E também vou usar, gente Esse shampoo aqui da Johnson E esse condicionador O que aconteceu? Eu estou usando um de cada, gente Porque o shampoo desse acabou E aí está muito cheio Porque o condicionador usa menos, né? Então eu comprei só um desse aqui Porque está muito cheirosinho E aí eu uso o condicionador desse Não tem problema E aí o sabonete Ela está usando esse aqui da Granada, tá? Que é de glicerina Para não dar alergia na pele dela, tá bom? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí eu já deixei aqui na pia, gente, ó, tudo adiantado que eu vou fazer de almoço. Já deixei tudo picadinho pra adiantar e eu vou explicar pra vocês o que eu vou fazer, gente. Eu quero fazer hoje uma receita com brócolis pra mim fazer aquilo que eu disse pra vocês, que eu ia dar aquelas dicas de brócolis. Então, a ideia, meus amores, é fazer a criança comer o brócolis sem perceber. Como assim, Anny? Você vai misturar esse brócolis em algum alimento que você já costuma fazer, algum alimento que a criança já gosta e ela vai comer o brócolis sem perceber. Foi assim que eu consegui fazer a Laurinha acostumar a comer o brócolis e hoje ela ama o brócolis, gente. E aí, a receita que nós vamos fazer é o frango com brócolis. O frango, gente, é aquele frango que você costuma fazer, que é frango com molho. Muito bem temperado, com produtos naturais, tá, gente? Porque agora eu aderi àquela ideia sem sazão, sem caldo quinoa. Então, agora eu tô toda saudável. E aí, eu vou usar peito de frango, porque o peito de frango também é uma parte nobre do frango, que não tem gordura, não tem osso, não tem pele. Também é maravilhoso pra criança. E aí, eu vou explicar pra vocês, então, agora, passo a passo pra você fazer essa receita. Então, meus amores, vocês vão precisar, gente, de alho picado, cebola picada, pimentão, cebolinha picada e tomate, tá bom? Aqui tá o peito de frango, como eu disse pra vocês. Eu cortei ele em pedaços assim, ó, que é melhor, fica mais fácil, mais rápido de cozinhar também. Aqui está o brócolis, eu já cortei eles todos em galinhos e também já está todo lavadinho, então, gente, tá tudo limpinho. Ali tá os temperos que eu falei pra vocês, tem sal, colorau, os mesmos temperos que eu sempre uso, tá bom? Então, eu vou explicar aqui pra vocês, pra vocês entenderem como que faz a receita. Você vai refogar o seu alho e a cebola, como sempre, depois você vai refogar o frango. E aí você vai acrescentar os outros ingredientes, como sempre você costuma fazer os temperos, tá bom? E aí esse frango vai começar a cozinhar. E quando eu tiver quase cozido, gente, aqui eu recomendo cozinhar um peito de frango ali entre 15 minutinhos a 20 minutos. Depende do ponto que você gosta, tá? E aí, quando eu tiver quase cozido, o que você vai pegar? Enquanto isso, você vai pegar essa panela e você vai deixar ela ferver, a água ferver, tá? Com um pouquinho de sal. E aí, depois, quando tiver no ponto aqui o frango, como eu disse pra vocês, você vai colocar esse brócolis dentro da água fervendo por um minuto apenas, gente. Somente um minutinho. Por quê? Esse brócolis, ele vai ficar cozido, vai ficar pré-cozido, né? Com esse um minuto e não vai perder os nutrientes dele, porque a gente precisa das vitaminas e do nutriente do brócolis, tá bom? E aí, depois desses um minuto, você vai tirar o brócolis, vai colocar aqui pra escorrer de novo. E aí, quando o frango estiver naquele ponto gostoso, você vai acrescentar o brócolis dentro do frango cozido. E aí, aquele caldo do frango que vai formar, vai pegar no brócolis e vai ficar uma delícia. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o fazendo, tá bom? E aí, eu vou mostrar pra vocês. Pronto, gente. Vocês viram aí, depois que o frango tá todo refogadinho, todo bonitinho, você vai acrescentar um pouco de água, gente. É água o suficiente pra dar pra cozinhar o frango, tá bom? E aí, enquanto isso, ele vai cozinhar agora, por mais ou menos 10 a 15 minutinhos, como eu disse pra vocês, eu já coloquei a água aqui pra cozinhar o brócolis pra ferver também, tá? Coloquei a água aqui pra começar a ferver. E assim que a água ferver, eu vou acrescentar o brócolis por um minuto, como eu disse pra vocês, tá? E depois eu vou colocar esse brócolis dentro do nosso frango, ó. O frango começou a borbulhar agora. Tá vendo? E aí, daqui a pouquinho vai tá pronto. O arroz já coloquei no fogo também. O feijão vai só ferver, porque ele tá congelado, né? Como sempre, eu congelo o feijão. Aí, eu vou só ferver ele pra descongelar. E é isso. A Laurinha tá dormindo ali. Eu vou mostrar pra vocês. O Reginaldo saiu com o tio dele. Eles foram pagar uma conta. E aí, ficou só eu e a Laurinha. Olha lá. Que amor. E a Paula Reginaldo também tá tomando banho. E é isso. Pronto, meus amores. O nosso frango com brócolis está pronto. Olha só que delícia que tá, gente. Eu agravei misturando o brócolis no frango, gente. Porque justamente como eu disse pra vocês, o Reginaldo saiu e eu tô sozinha. Eu não consegui filmar e colocar o brócolis ao mesmo tempo, tá? E aí, aqui tá o arroz também. Tá pronto. O feijão tá ali fervendo. Tô terminando de ferver. E, gente, tá uma delícia. Olha só. E essa receita, gente, é uma receita muito simples. Muito fácil de fazer. É uma receita pra você fazer no seu dia a dia mesmo. Seu filho comer não é nada demais. Não é nada elaborado, tá bom? E uma coisa, gente, muito importante. É que assim, ó. Eu não sei a idade do seu filho. A Laurinha, na idade que ela tá, eu consigo misturar esse brócolis no arroz e no feijão. E ela nem percebe que é brócolis ou o que que é, entendeu? Ela não percebe. Agora, o seu filho, se já for um filho grandinho, que vai ver o que ele tá comendo, que já sabe o que tá comendo, é interessante você fazer um desenho no prato, entendeu? Uma coisa bem criativa ali, com um desenho, colocar alguma batata, alguma coisa pra acrescentar. E seu filho também vai passar despercebido, porque o brócolis, gente, ele fica com sabor delicioso do frango. Ele fica com aquele gosto gostoso do frango. E aí, não fica aquele negócio de, ah, um brócolisão legume. E seu filho também não vai perceber, tá bom, gente? Essa é a dica que eu dou pra vocês. Gente, eu estava ali no sofá, bem de boa, esperando a Laurinha acordar pra me dar almoço pra ela. E me deu uma vontade louca de comer sagu, gente, é isso mesmo. Eu havia comprado na despesa do mês sagu. E eu não tava nem lembrando, eu nem ia fazer isso aí por agora. Mas não, gente, eu senti o gosto do sagu na minha boca e eu preciso fazer esse sagu. E aí, eu já corri aqui, ó. Eu peguei a panela de pressão, que eu fiz o frango. Eu tirei o frango, lavei, coloquei o frango numa outra panela menor. Lavei a panela e vou usar essa panela de pressão. Por quê, gente? Porque a panela de pressão é a panela maior que eu tenho aqui em casa. Então, eu vou usar pra me fazer o sagu. E pra quem não conhece o sagu, gente... O sagu é esse daqui, ó. Ele é assim... Ai, gente, é uma sobremesa deliciosa. Fazia tempo que eu não comia, eu não tava nem lembrando do sagu, gente. Mas hoje, eu não sei, eu dei uma vontade de comer. Então, eu vou fazer. E os passos pra fazer ele, gente, é bem simples. É só você seguir, ó. Se você comprar aí na sua casa, é só você seguir as instruções que tem aqui atrás. Você consegue fazer muito simples. É só colocar água pra ferver. Depois que a água estiver fervendo, você vai colocar, né, o conteúdo que tem aqui dentro. Vai deixar cozinhar 30 minutos, mexendo de vez em quando. E depois vai acrescentar o sabor. Esse sabor aqui é de uva, tá? Eu só gosto de comer esse de uva. Tem pessoas, meus amores, que só comem sal com vinho. É um toque, né? Um toque final que as pessoas colocam com vinho. Só que eu não gosto. Eu não vou usar vinho, tá? Eu vou usar só o sabor mesmo dele, que é natural essa caixinha. Tá bom, gente? Eu vou usar o sabor mesmo do que você quer ver. E depois eu vou usar o sabor. Eu vou usar o sabor do que você quer fazer. Eu vou usar o sabor, né, o sabor. Eu vou usar o sabor, né, o sabor. Eu vou usar o sabor, né. E aí, Anny, tá matando a vontade, o desejo? Tô matando, tá me matando a vontade com o meu saco, gente, olha que delícia Olha que delícia Meu Deus do céu, olha E eu nem esperei gelar, meus amores, não aguentei, já tô comendo Sei não, viu, esses desejos, hein, o mês que vem Tá todo mundo comendo pipoca, ó, Cícero comendo pipoca O João ali do outro lado comendo pipoca Meu tio ali E a Anny comendo o sagu dela Quer experimentar? Eu quero Chega Eu cheguei da rua, meus amores, aí a Anny pegou e falou Nossa, amor, tu me deu uma vontade de comer sagu Eu falei, eita, vontade Vontade vem e passa, viu, Anny? Vem e passa Eu não sei Eu não sei Eu só quero estar com você Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Tchau, tchau.